Vai passar o vídeo aí? É, tem um vídeo aí hoje. É, do Ícaro. Fala, Dani, aqui é o Ícaro. Tudo bem, meu camarada? Então, a gente viu que você estava vendo o PSG e City ontem e queria te perguntar, qual é a sua relação com o Messi, como foi jogar ao lado do Messi, que foi um dos melhores jogadores de todos os tempos e conta pra gente aí, como é a sua relação com ele? Abraço. Pô, salve, salve, Ícaro. Pô, o cara é meu irmão, mano. Meu irmão, excepto quando tem Brasil e Argentina, né? Porque ele ficou puto comigo aí, quase nem fala comigo direito numa parada de Brasil e Argentina. Eu falei, ah, se for isso, tá de boa, mano. Se for Brasil e Argentina, tá de boa. Pensei que era uma coisa no íntimo, no íntimo. Brasil e Argentina, é, você defende o meu, defende o seu. Tá tudo certo. Depois a amizade continua, pô. Mas eu tiver que quebrar. Aí tu vai quebrar? Aí quebra. Se voltar a mãe, também quebra. Se ela vestiu de Argentina, se vestiu de Argentina, tá fodida ela. Mas ela não vai cometer esse crime, não. Mas você ainda tem contato com ele próximo, assim? Tem, pô. Agora que no jogo, aqui do... No jogo que não teve jogo, né? É. Foi encontrar uma grande ideia. Até pedi desculpa a ele como... Como brasileiro, né? Porque pra mim isso foi uma... Uma vergonha, né? Sim. Como país, né? Poder chegar a esse ponto, chegar a esse nível. Né? E ficamos ali trocando bola, mas é tipo assim, um amigo, um amigo que eu tenho, né? Que o futebol me deu, né? Pela conexão que tivemos. Adoro a família dele, os pais, a esposa, os filhos. Maneiro. É, maneiro. A gente, assim... Só que eu não sou muito de ir na casa dos outros, não. Entendeu? Eu fui na casa dele, acho que uma vez só, que ele fez uma resenha lá pra gente. Mas a gente sempre convivia, né? Quando fazia coisa de equipe, a gente sentava do lado, sabe? Vivi muita coisa com ele, assim, mais intimista, entendeu? Não tão... É, do que as pessoas conhecem, né? Pô, o cara é sensível pra caralho. O cara, sabe, tem sentimentos também. Não é esse rusticão aí que parece que essa máquina aí é o OBS melhor. Máquina. Não, não, não. O cara sente a parada, entendeu? Entendeu? O cara, na Argentina, tava atravessando uma coisa muito difícil também, né? Porque, pô, o cara tinha ganho em tudo que era o lugar, mas ao menos lá. Entendeu? Então, tipo, era difícil, era difícil pra ele, assim, né? E o cara tem sentimentos, o cara ficava puto, o cara ficava bolado, o cara ficava... Porque o cara é um vencedor, pô. Assim, o cara foi e construiu tudo no base do braço e o cara é um vencedor. Então, o cara não não admitia que isso não acontecesse, entendeu? Mas é foda, né? Mas teve que ganhar logo em cima do Brasil, né, cara? Foda, né? Foda, né? Puta que pariu. Eu falei pra ele, eu falei, eu vou tomar no seu rabo. Eu falei, pô, tinha que ganhar contra nós? Eu falei, por quê? Eu falei, eu tô no Uruguai, Paraguai, Chile, sei lá, pô. Contra nós, é, tocou assim. Tocou assim. Mas é... Futebol, cara. Futebol, você ganha, você perde. Você só não pode ser duas coisas, né? Você tem que ser uma coisa só. Ganhando e perdendo. Futebol é o respeito. Isso na vida, na real. Por isso, é. Tem que ter respeito como o básico, sabe? Porque com respeito você tem serenidade. Você não vai fazer fanfarris, você não vai fazer coisas que... Nós fazemos o futebol, realmente, é... Pra empoderar outro jovem, sabe? Menina, meninos, pra também fazer, entendeu? Pra criar respeito entre as competições. Porque, por exemplo, é... Não é você achar que a Deus é só seu, né? Muita gente no futebol acha que Deus é só de ser, do outro também não existe, entendeu? que a sorte é sua, a sorte não é do outro, que, porra, se você ganhar você vai zoar, se você não ganhar... Não, cara, quando você perder vão te zoar, entendeu? Então, tem que ter a serenidade de ser uma coisa só, porque quando as pessoas te ganham, elas não vão te zoar, elas vão ser também respeitosas contigo, entendeu? É assim, é o que eu penso, né? E respeito quem não é assim, mas... Mas zoar é gostoso, cara. É, zoar é gostoso, mas é isso, é isso que eu falo, cara, deixa pra torcida. Então, mas é que eu sou torcida. É, exato. Agora a gente não é mais só torcida, né, Igor? Agora a gente também é mídia agora, olha a complicação aí. Eu vi. Ah, mas eu sou torcida, pô. É, não. Eu sou torcida, mas eu sou torcida, mas eu sou torcida. Estou mostrando, né? Então vamos zoar, pô. Vamos zoar, eu gosto. Amigo ali, torcedor do Galo lá, que perdeu outro pro Palmeiras, vamos até a morte ele já, tá vendo? Até a morte não, pô. Mas, por exemplo, eu gosto da zoeira, mas eu gosto da zoeira mais em off, entendeu? Zoeira mais em off, simplesmente pra não faltar respeito, porque eu começo, cara, começo a me colocar num lugar dos outros, né? Porque eu perdi, mano, eu, assim, eu tinha batido três vezes campeão da Champions, e eu perdi justo contra os filhada da puta que eu odiava perder. Que era o Real Madrid. Só que eu já não tava no máximo. Então, quando você perde, você começa a sentir a dor do que perde. Você começa a sentir a dor da tua família. Eu não chorei, assim, não me fizeram, não foi a derrota que me fez chorar. Foi os meus filhos que me fizeram chorar quando eles me abraçaram e falaram, papai, você é o campeão. Isso aqui não vai mudar nada. Então, tipo assim, aí me fodeu. Aí você começa a sentir, imagina outros filhos falando isso pros pais. Pode tomar, pô. Entendeu? Então você começa a sentir a dor do outro. Não tem jeito, mano. Somos humanos, entendeu? Então, tipo, cara, por isso eu gosto do respeito. Não, aí em off, minha mãe, a gente zoa, pô. Ah, a gente zoa, a gente rira, a gente zoa todo mundo. Então,